E aí galera, beleza? Rogério Wedon na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa seriezinha de PES 2017, MyClub, Coldplay Actual Wedon. Estamos aqui na terceira partida do desafio, Copa do Desafio Online. Ainda virou uma partida especial. Estamos aqui com o outro Palmeiras. Ele tem o Close, deve ter o Trolley no... Ah não, tem o Lukaku. Para ajudar o Messi veio ruim. Vamos ter que pôr o Mata. O Kante. E deixa o Pogbão. Não, vou deixar o Kante também. Vamos ter o Close. Jogadores que atacam o Sócrates e o Pogbão. Configuração de marcação. Vamos pôr... Se o Kante for, fodeu. É isso aí. É isso aí mesmo. Vamos pro jogo. Aproveitando dicas de jogo. Mandando aquele abração especial para os canais parceiros. Fabião Paneláticos. O Léo do Joaima Futebol Clube. O Alex do Iguaçu Futebol Clube. E o Portuga dos Scorpions Gratos. O link aí dos canais deles está na descrição. Mandando aquele abraço também para a rapaziada da Playactyl. O Facebook da Playactyl também está na descrição. Na curtida lá. E mandar aquele abração especial aí para a rapaziada da resenha do Léo. E vamos pro jogo. Quero começar mandando um grande abraço aos nossos telespectadores. Direto do estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A casa do Internacional. Cavani mandou ali, pela esquerda. Boa. Põe na área com o Cavani. Caixa. Boa, Cavani. Começamos bem. Partida especial e ainda valendo três roletas. Começamos bem, então. Vamos lá, Cavani. Vamos lá, time. Agora é só segurar. Só essa porra num... Mas já não tem nem 20 minutos do jogo. Já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Messi cruza. Puta, escanteio ainda. Meu Deus do céu. Olha o Cavani onde está. Tira a bola. Boa. Ah, meu Deus do céu. Você é louco, velho. O cara... Meu... Isso que eu fico fodido, velho. Porra, olha onde o cara está. Era só ele lançar para frente, ele lançou errado, velho. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Olha, podia ter deixado qualquer jogador da Lulação. Até não. Mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado... Ah, puta. É quem resolveu. Puta que pariu. Puta, cara. Que pariu. Olha que eu pus o time para frente para o time não ficar tão recuado, velho. o tiro de meta foi um presantão hein tá que pariu porra bem não beijo eu não tava indo para trás tá que pariu velho rua rua tá bom tá bom asico mata faz um golaço Oi e aí juiz isso aí é cartão juiz dá um cartãozinho já tá bom segundo tempo ele tomar o o o juizão o lixo steiner um passo abriu o jogo pela lateral e aí e vamos cantar e fez o passe por entre os zagueiros essa jogadinha tá manjada né jovem não 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 aí não o bolão e a goleiro filha da puta Olha isso, velho Olha isso Que goto buidiota Tá que pariu, velho Minha nossa senhora, velho Puta que... Olha, vai, ô filha da puta Seu morto Olha isso, velho Caralho, viu Puta que pariu Não acredito que se tome esse gol, idiota Afemaria, mano Olha isso, velho Os caras tão morrendo Essas misérias aí Filha da puta, joga bem Ele deu um chute forte Ele deu dois gols de otta ainda Meu Deus do céu Que Gug Esse segundo foi muito idiota, velho Ai, caralho Vamos lá Vamos lá Que o Gug Nós conseguimos virar essa porra Pelo menos empatar Nós empatamos essa porra Espetáculo de lançamento, hein Essa ele tentou mandar lá pra frente Olha, eu não fui com ele Olha, eu não fui com ele Afemaria, mano Do céu Ah, meu Deus do céu Agora a vantagem subiu para dois gols Um cruzamento milimétrico E a finalização também Olha lá Afemaria, mano Eles estão com dois Dois gols na frente Já que abriu essa bela vantagem Dá pra tentar mais um Um passe Abriu o jogo pela lateral Puta que pariu, velho Só Meu Messi Que não joga porra nenhuma Três a um Meu Deus do céu, mano Caralho O jogo Estava tranquilo Dois gols idiota Dois gols idiota A bola no meu pé Aqui eu consegui entregar a bola pro cara Chutando a bola pra frente É brincadeira, velho É brincadeira esse jogo Vai, vamos lá A única jogada dele é essa Só marcar aqui Já era A minha é essa Tá bom Cada um faz sua jogada E já era Bateu pra frente Agora é concluso Olha isso Olha isso Olha aí Uma grande chance Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem que mandar a bola Lá na frente Aí não Veio Tá certo Tá certo Pelo chão Ah, era só um tapinho Essa merda Olha isso, velho Caralho A bola passa na frente Do meu jogador E não faz porra nenhuma Filha da puta Filha da puta, velho Caralho Tá mais fácil ele fazer o quarto Do que eu fazer o segundo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá que pariu, mano Tem que fazer o segundo Pra mim ir pra cima Mano, senão eu tô fudido Eu tô fudido, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sei como a situação Tá ruim Puta que pariu Puta que pariu Meu Deus do céu Ai, quase que ele entrega Se ele entregasse o golzinho Caralho A bola não saiu Foi aquele passe maravilhoso Facilitou a defesa Que bola metida na ponta, hein Esse aí é daqueles que não tem vergonha De vir Ah Pra ajudar na marcação Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar Sai, 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 sai Sai, 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 sai Isso, garota Vamos lá Colocar o time pra frente agora O Messi aqui O Vard aqui E o Morata aqui Vamos que vamos 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 pra treta Boa, já começamos bem Pensiona essa porra aí Fazer o golzinho agora Ai, meu Deus do céu Sócrates, acerta esse gol Meu Jesus amado Ai, meu Deus do céu Ai, caralho Pensei que ia ser gol Esse era aquele gol Todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Tá certo, tá certo Pelo chão, dificulta a defesa Boa troca de passes Pienete Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Opa, apareceu um chutão Mas saiu o lançamento Que bolaça Ah Ih, não deu sorte com essa bola Foi completamente torta A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou Uia, quase, velho Um passe rasteirinho Beleza Que bolaça Bom lançamento, hein Ih, rapaz Passou ali pelo meio Cavani Fez o passe por entre os zagueiros Messi É agora Grande chance pra ele Lá vem a bola pra dentro da área Meu Jesus amado O Hart vai pra cabecear O cara Minha nossa senhora Já era Caralho Último jogo Não acredito Velho Tem que mandar a bola Lá na frente Aí não Olha aí Uma grande chance agora Bateu na bola Ah, já era Gol Vai jogar bem pra caralho Parece que não acaba mais Meu Deus do céu Com três gols de vantagem O jogo está decidido Puta, essa bola só passa do lado Ali Meu Deus do céu Vocês querem não acertar o gol Meu Jesus Ih, Messi acabou com o jogo Sócrates Mandou a bola pra frente Meteu a bola pro cara correr Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Piarete Close Mandou a bola pro lado direito Agora é com o Piarete Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Já era Parabéns pro cara O cara joga muito Meu Deus do céu Que surra que eu levei Tá de parabéns o menino Acabou comigo Joga bem Toca a bola bem Palmeirense ainda Esse cara é firmeza Mas os dois primeiros gols Vacilei demais Puta, partida especial E era a terceira partida da Copa Que beleza J. Esteves 12 Tá de parabéns Joga muito Deu uma surra em mim Deu um nó tático Tá bom Pelo menos ganhei dois mil No preparador especial Meu Deus do céu O dinheiro que eu gastei Já em contato Fazendo essa copinha Eu já Aí Tinha ganhado a primeira 3x1 Ganhei a outra Nos pênaltis 3x3 E agora perdi De 4x1 É isso aí galera Espero que tenham gostado Não deixe de curtir E comentar o vídeo Pois isso me ajuda bastante Não deixe também De passar nos canais parceiros O link tá na descrição Vamos tentando de novo Né Quem sabe amanhã A gente consegue Aquele abraço E tchau, tchau, tchau